Boa noite, eu vou ser ligado aqui na tela da Record News. Está no ar o notícias de Brusque desta quarta-feira, hoje dia 15 de junho. Vamos iniciando o nosso telejornal falando sobre a crise política em Brusque, que teve mais um capítulo na manhã desta quarta-feira. O procurador-geral do município, Mário Wilson da Cruz Mesquita, em entrevista coletiva, anunciou ou deu os motivos de ter entrado com uma representação na Câmara contra o presidente do Legislativo, Roberto Pedro Prudêncio Neto, ex-prefeito interino, por improbidade administrativa. E ainda fez acusações. Disse que documentos foram retirados da Prefeitura na última sexta-feira, quando o Prudêncio, de posse de uma liminar da Justiça, acabou entrando na Prefeitura. Confira a reportagem. Durante uma coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, o procurador-geral do município de Brusque apresentou explicações sobre a representação iniciada contra o presidente da Câmara dos Vereadores, Roberto Pedro Prudêncio Neto, que na noite da última sexta-feira, dia 10 de junho, juntamente com sua equipe de trabalho, entrou na Prefeitura de Brusque e, respectivamente, no gabinete do prefeito, assim como em outros setores administrativos. Sim. Em síntese, o mais importante nesse momento é nós passarmos a comunidade de Brusque, que em momento algum, o prefeito Boca Cunha deixou de ser prefeito de sexta-feira até segunda-feira. Houve um ato, uma decisão judicial, que deveria ser cumprida na sexta-feira, foi cumprida pelo oficial de justiça na segunda-feira, em relação a uma liminar concedida pelo Poder Judiciário, mas quando ela foi oficialmente cumprida na última segunda-feira, o prefeito Boca Cunha já havia revogado essa liminar no final de semana, junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, em face disso, nós tivemos por bem, a fim de zelar pela coisa pública, apurar os fatos. Apuramos os fatos ocorrentes na última sexta-feira à noite, fomos informados por servidores que haviam sido subtraídos documentos públicos, haviam sido arrombadas portas, haviam sido, inclusive, também subtraídos aparelhos de telefone, e também outros equipamentos. Isso nos fez, então, prestar devido informação à autoridade policial, como também entramos com uma representação, junto à Câmara, solicitando que o Corregedor abra um processo disciplinar diante dos fatos em tese praticados aqui dentro. E também ontem à tarde fizemos um encaminhamento de todo o material e também das informações ao Ministério Público local, a fim de que o promotor da moralidade pública possa avaliar se os fatos aqui praticados na sexta-feira se adequam, em tese, à prática de irregularidades ou infrações, inclusive, da moralidade ou até criminais. Uma outra situação levantada durante a coletiva de imprensa foi em relação aos seguranças encontrados na porta do gabinete, logo na entrada de Roberto Pedro Prudêncio Neto, na Prefeitura. Essa postura foi tomada já na segunda-feira do dia 6, haja vista que o prefeito Boca Cunha havia nos relatado que estava justamente temeroso em razão de algumas ameaças e também relembrou o fato, o episódio acontecido na Prefeitura de Criciúma, no ano passado, onde lá a Prefeitura foi, inclusive, incendiada e nós não tínhamos, inclusive, acesso a chaves. Na semana passada, ele achou por bem, a seu custo, fazer justamente a contratação temporária de seguranças privadas a ele. Com essa representação feita na Câmara de Vereadores contra Prudêncio, agora o processo seguirá na Casa Legislativa. Na noite de ontem, Roberto Prudêncio usou a tribuna da Câmara Municipal para dar a sua versão dos fatos. E ele fez uma acusação grave. Disse que a eleição indireta que aconteceu no Legislativo no último dia 5 foi uma fraude. Eu não quero, não me sinto bem, tenho certeza que a população não aguenta mais, quer que se resolva de uma vez por todas tudo isso que está acontecendo. O nosso corpo jurídico, com convicção de direito, que apenas uma chapa estava inscrita e não poderia se retornar ao tempo e abrir inscrição para a nova chapa, ingressou com medida judicial na Justiça Eleitoral, que foi deferido, ou seja, foi concedido, suspendendo a inscrição da chapa 1, após teve uma discussão de se era eleitoral ou se era da comum. Foi feita as eleições, que no nosso entender é uma fraude eleitoral. As eleições transcorreram com a chapa 1 vencedora. Foi feita mais uma ação judicial. E na sexta-feira, a doutora Iolanda, da Justiça Comum agora, concedeu mais um mandato de segurança. Continua a briga política aqui em Brusque. Enquanto isso, no Tribunal de Justiça na capital, as partes José Luiz Cunha e Roberto Prudêncio já foram intimadas a apresentarem os seus argumentos à expectativa de uma nova decisão judicial na semana que vem. Uma briga que promete ainda novos capítulos. Advogados consultados aqui pela nossa reportagem dizem que há possibilidade, sim, desta briga se esticar até o final do ano, com entra e sai, com novas ações que podem mudar o comando da Prefeitura. Certo é que a comunidade está bastante desapontada, desacreditada com este entra e sai de informações que causa muita confusão. Com certeza, quem perde com isso é a população aqui da cidade. Vamos agora falar de educação aqui no Jornal de Brusque. Uma proposta que causou muita discussão na gestão passada diz a respeito à eleição para a diretoria das escolas municipais. A nossa reportagem foi conversar com a nova secretária de educação que prometeu dar andamento a este caso para que as escolas, para que alunos, professores e pais possam eleger os dirigentes das escolas. Confira a reportagem. Nos próximos meses, a rede municipal de educação deve saber como acontecerá o processo de escolha dos diretores. A ideia, que foi executada por duas vezes nos últimos anos, deve ser retomada em 2016. Segundo a secretária, a eleição para diretores das escolas faz parte do modelo de gestão democrática, onde a comunidade escolar participa opinando sobre quem deve conduzir o futuro de cada unidade de ensino. Eu trouxe para o prefeito Boca essa vontade de concretizar aquilo que eu particularmente acredito muito e a nossa equipe também, que é a gestão democrática plena, onde a comunidade pode escolher os seus diretores, os diretores escolares. E, nesse sentido, eu tive total aval do prefeito, bem como a determinação dele de que nós procedêssemos e fizéssemos, retomássemos esse processo de eleição direta para a escolha dos diretores. Não é um processo assim tão fácil, mas nós temos a experiência de ter já praticado esse modelo por dois momentos na rede municipal. A intenção é de também colocar os maiores centros de educação infantil no processo eleitoral. Porém, diferente das escolas que têm até o oitavo ano, no caso da educação infantil, os pais seriam os responsáveis por escolher o novo diretor. Agora, as regras desse jogo, elas precisam ser, então, revisadas para que a gente possa fazer isso. É claro que o centro de educação infantil, os pais são 100% responsáveis pelas crianças. As crianças não respondem pelos seus atos. E aí nós temos um conselho tutelar que dá suporte para isso, a própria vara da infância e da criança, o Ministério Público. Porém, apesar de ser um processo necessário, uma série de consultas e estudos precisa ser feita. Garantir que as eleições para a direção das escolas municipais aconteçam é uma tarefa que exigirá organização e tempo. É preciso também salientar que uma eleição, esse é o modelo escolhido, uma eleição não se dá da noite para o dia porque tem todo o período de preparação. Então, tem o momento das inscrições, tem o momento da formação, tem o momento da apresentação dos projetos, tem o momento da conversa com a comunidade, isso tudo vai estar garantido no processo. Então, isso requer tempo. Não é porque estamos aqui nesse momento e que da noite para o dia de insegurança nesse país, política chega. Nós já vivemos o bastante. Então, agora é fazer com o pé no chão para que todos possam participar da melhor maneira possível. E agora as informações do esporte. Começou ontem na Arena Multiuso a Supercopa Brasil de Basquetebol, onde a equipe de Brusque estreou com derrota na competição. O time do técnico Biguda acabou perdendo para o fascismo da Paraíba pelo placar de 65 a 61. Nos outros jogos da rodada, o Botafogo do Rio bateu o Círculo Militar do Paraná por 69 a 47. O América de Rio Preto bateu o Vizinhança de Brasília por 70 a 42. E o Santos do Amapá bateu o Ponta Grossa Paranaense por 79 a 66. O time brusquense enfrenta na noite de hoje o Círculo Militar do Paraná e precisa da vitória para se manter vivo na competição. Vencendo hoje, o time vai precisar vencer amanhã o Botafogo do Rio de Janeiro às 18h30 para ganhar uma vaga nas semifinais da competição. Lembrando que a Record News transmite amanhã a partir das seis e meia ao vivo para todo o estado Brusque e Botafogo pela terceira rodada da Supercopa Brasil de Basquete Masculino. Lembrando que a Record News também vai transmitir a partir do próximo mês de julho as emoções do Campeonato Catarinense de Basquetebol. E essas foram as informações de hoje do Notícias de Brusque. Nós retornamos amanhã às oito horas da noite com mais destaques aqui na tela da Record News. Para você, um grande abraço e uma boa noite.